MC Pedrão Um aluno também pra galera do PCM aí, valeu, o TJB é nóis na fita Mandar a cadeia também marcando pern quería no baile aí, valeu Bota pra cantar, bota, bota pra cantar Baile, funk, manga, beira é nóis na fita É nóis na fita, é Bota pra cantar, bota, bota pra cantar Baile, funk, manga, beira é nóis na fita É nóis na fita Mais ou menos assim ó Chegou Demolidor, que vai pegar todo mundo Jovem do Botafogo é campeão de vale tudo Damos mata leão, gostamos de esculachar Aqui no Almedão, quero ver tu encarar O terror, jovem do Botafogo O terror, jovem do Botafogo A bomba explodiu, a caveira incorporou O terror da Paraíba, jovem do Botafogo Muro de concreto, vou te derrubar Jovem do Botafogo, quero ver tu encarar Tá vendo? Muro de concreto, vou te derrubar Jovem do Botafogo, quero ver tu encarar Assim ó Se liga nessa, se liga meu irmão TJB é a maior do Almedão e quem não viu vai sim Vai parar pra ver e quem já viu Nunca mais vai esquecer Se liga nessa, se liga meu irmão TJB é a maior do Almedão e quem não viu vai sim Vai parar pra ver e quem já viu Nunca mais vai esquecer no Almedão Quem manda é a gente, o nosso bonde É preparado fortemente Então se liga amigo, no que eu vou falar Até JB, eu quero ver tu encarar Então se liga amigo, no que eu vou falar Até JB, eu quero ver tu encarar Cadê o isqueiro? Demorou formar? Não beba o uísque, beba Nescau Não fume cigarro Segura gente, segura gente